Senhora Presidente, caros colegas vereadores, TV Replay e demais presentes. Na última sessão eu apresentei duas indicações, a 05 e a 06 barra 2019. A 05 é uma solicitação ao Poder Executivo do município, no sentido de que seja realizada obra de calçamento e saneamento básico nas proximidades do Lava Jato, no trevo da Vila Ernestina Gueiros, junto à PE 177. É aquela ruazinha que fica bem ao lado do Lava Jato, ali de Neguinho, que vai incitido ao depósito da Servuna. São poucas casas, é uma rua pequenininha, mas que o pessoal, principalmente agora, nesse período chuvoso, tem criança, tem gente idoso e estão passando por dificuldades de chegar em casa por conta da lama. E me procuraram e eu apresentei esta indicação, que hoje vai à votação. e eu conto com a aprovação dos meus colegas vereadores. Aproveito também logo para justificar a indicação 06, que vai entrar também em discussão e votação hoje, que é uma solicitação também ao Poder Executivo do nosso município, no sentido de que seja realizada uma obra de saneamento no esgoto aberto, localizado entre os loteamentos São Sebastião, do Seu Elias, e o loteamento Santa Quitéria. Na verdade, muitos dejetos saem ali da Benjamin Constant, ali próximo a Romero, aí descem ali pelo loteamento. E, nesse período de chuva, ainda vai que descem mais rápido os dejetos. Mas, num período em que não acontece chuvas, ficam fezes, fica todo tipo de sujeira parada naquele esgoto. E o pessoal daquela localidade também me procuraram e pediram para que eu fizesse essa indicação, que, com certeza, levará mais dignidade, mais saúde ao nosso povo de Canhotinho. e conto com o apoio de vossas excelências para essas duas indicações. Muito obrigado.